Galerinha, finalmente foi lançado o Divine Knockout, que é um novo jogo da Hi-Rez. Melhor, na verdade, ele ainda não foi lançado, mas vai ser lançado em breve. Tá rolando uma confusão, tem muita gente perguntando se o jogo foi lançado de fato. É uma informação que a Hi-Rez postou que deixa a entender que o game foi lançado, mas não foi lançado. É uma confusão, eu vou explicar nesse vídeo. Além disso, eu vou te mostrar como faço pra conseguir uma aqui e vou passar uma informação bem legal, uma opinião minha, porque eu tô testando o game, de uma coisa muito da hora que eu gostei no Divine Knockout e que vocês precisam saber. Infelizmente, eu não posso mostrar imagens, mas eu vou falar. Então vem comigo nesse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui. Tem uma playlist aqui, segue a playlist, porque tudo que tiver de informação do Divine Knockout eu vou postar aqui. Nessa altura do campeonato, a maioria das pessoas já conhece o Divine Knockout. Pra quem não conhece, ele é um jogo de luta, Brawler, assim como o Multiversos e Smash Bros, que traz os personagens, os deuses do Smite, pra lutar em arenas aonde você tem o combate com os bonecos chibis, o que é legal pra caramba. A gameplay é maravilhosa, eu adoro jogar esse game aqui e eu espero que ele seja lançado de fato em breve. Só que a Hi-Rez postou ontem que mais uma rodada de Alpha se iniciava e junto com ela ela mandou uma aqui pra um monte de gente que tinha se cadastrado. Mas nesse post, eles disseram que os servidores ficarão online 24 horas por dia, o que na prática sinaliza de que o jogo foi lançado. Ele foi lançado em EVX, acesso antecipado, sendo que o jogo ainda está em fase Alpha. Eu não sei por que eles ainda dizem que o jogo está em fase Alpha, porque eu jogando o game não consigo ver nesse jogo pra onde ele pode melhorar, além do que ele já está, em questões técnicas. É claro que eles precisam ajeitar muitas coisas dentro do game, polir muita coisa, questão de áudio, enfim, dá pra mexer muita coisa e melhorar bastante no game. Mas pra um jogo estar em Alpha, ele teria que estar numa fase bem inicial. E de fato, esse jogo aqui não está em uma fase inicial. O gameplay está redondinho, dá pra jogar, os personagens funcionam. Alguns estão um pouco mais balanceados que outros, mas nada que afeta completamente o game. É claro que tem muita coisa que eles estão implementando, mas de fato, o game não é um jogo que está em fase Alpha, não parece estar em fase Alpha. Está bem legal, quem está jogando está curtindo bastante. Eu mesmo joguei, já dei minha opinião aí diversas vezes. O jogo vem pra ser um jogo muito bom e tem gente falando que é melhor do que o Smite. Eu não digo que é melhor do que o Smite, é diferente, mas é muito bom. Então, o tweet que eles fizeram é esse daqui. Boa sexta-feira pra todo mundo, sexta-feira alegre, legal e tudo mais. Trouxemos aqui a Sol para iluminar esse final de semana porque o Alpha está aberto para todo mundo e ele vai ficar 24 horas, 7 dias por semana. Então, você precisa ter o acesso ao Alpha pra poder jogar o game e eles deixam o site aqui pra vocês. Além disso, eles postaram uma informação adicional de que a versão de Xbox não está funcionando. Não está funcionando porque não vai ter? Não. Porque tem algum problema que eles precisam resolver e que em breve a versão de Xbox vai estar disponível pra todo mundo. No momento, só dá pra jogar no Playstation e no PC. Aí, se você quiser jogar, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar neste link aqui, divinenockout.com Você vai ser levado para o site do Divinenockout. Aqui, ó, tem português. Se você quiser colocar aqui, não vai mudar muita coisa. Enfim, né? Só coloca ele em português. Aí tem aqui, ó, luta estilo pancadaria em terceira pessoa. Inscreva-se já. Clicou aqui, ó, tá vendo? Tem Epic, Playstation e Steam. Inclusive, você pode ir lá na Epic, na Steam e colocar na sua lista de desejos também. Clica em inscrever-se e você preenche os dados aqui com o seu nome e o seu e-mail. Escolhe a plataforma. Tem o Xbox, tem o Playstation, tem Steam, tem a Epic. Lembrando que a Xbox ainda não chegou. Escolhe um local. Américas, Europa, Ásia, enfim. Coloca Américas aqui porque engloba tanto o nosso país, que está aqui na América do Sul, quanto os Estados Unidos. E aí você vai ter uma chance de ganhar essa aqui, tá? Então, galerinha, vem aqui, preenche tudo certinho. Coloca o seu e-mail. Vai com um monte de conta. Coloca um monte de e-mail aqui. Vai que, de repente, chega para você nos outros e-mails. E você manda para os amiguinhos também. Agora, aqui a informação que eu falei que ia passar para vocês. Embora eu não possa mostrar, eu posso falar aqui escondidinho para vocês. Tem alguns mapas novos no game. Tem dois mapas novos que são bem da hora. Tem um que é inspirado na Izanami. E tem um que é inspirado no Merlin. E que são bem legais. São mapas muito da hora, muito divertidos. Os mapas do game são interativos. Além de interativos, eles são muito bonitos. O gráfico do jogo é bem legal. Se você quer um jogo de luta, se você está enjoado de jogar MOBA, de pegar item, ter que upar personagem, quer ir direto para a batalha, esse jogo aqui vai ser o jogo do Smite que você deve jogar. É obrigatório para você que gosta do Smite, mas que não está querendo farmar, não está querendo comprar item, fazer build. Até build tem aqui no game, mas é de uma forma diferente. Vem para o Divine Knockout, se inscreve. Já vem aqui, clica aqui na playlist do canal, segue a playlist, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e manda para o seu amigo que em breve, assim quando a Rareias liberar, a gente vai poder postar gameplay aqui no canal. E vai ter guia de Divine Knockout também, porque tem muita coisa bacana para fazer. Galerinha, Divine Knockout está vindo aí, isso sinaliza de que o jogo vai ser lançado em breve. Eu chuto que vai ser no começo do ano que vem, na Rareias Expo, junto com o campeonato mundial de Smite, que eles vão fazer o acesso ali, o anúncio do acesso liberado para a galera, ou com drop na Twitch, que seria legal para caramba. Enfim, deixa aqui nos comentários se você está ansioso para o Divine Knockout, se você já está jogando, deixa aqui nos comentários também o que você está achando do game, mas não dá muito spoiler não, que a Rareias vai pegar você, hein? Eles falaram para não falar muita coisa. Deixa aqui nos comentários, um abraço para todo mundo, valeu e fui! Tchau, tchau!